Música Maispace.com barra banda de porres Assassina tua moda antiga Sempre o filho é negra da família Filho único de mãe solteira Fora da lei, condenada a vida inteira Por assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Por todos os xerifes procurados Por todas as donzelas ensejados Extinto animal, sangue frio sem piedade Caçado por todos os capangas da cidade Por assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Assassina tua moda antiga Ele batiu a capela principal Dia do casamento da filha do general Quando a noiva em sua cela Ele fugiu sem deixar pista Atirou no nome e aumentou a sua lista de Assassina tua moda antiga 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 Valeu aí o espaço, valeu Positiv Records, show livre Nós somos o Depois, a gente tá na internet aí pra quem quiser ver Só colocar no Google vai aparecer um monte de coisa lá, obrigado Tchau